Eu nasci em 1954, 27 de fevereiro, nasci Marco Aurélio Camargo da Marinha. E do meu nascimento pra cá, a minha ligação mais forte mesmo, foram os elementos percursivos. Depois, já adolescente, eu tive contato com o Bloco. Acabei sendo militar, nas três torres armadas, onde eu tive muito contato com a música também, com músicas de banda, etc. E comecei a querer trabalhar com música. Comecei a tocar como DJ já há 19 anos. O que eu me proponho a fazer é um diálogo da cultura brasileira, das nossas raízes com a contemporaneidade. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Vou me deitar na sombra da mangueira, pera do mangue, latera do pelô. Vou misturar identidade brasileira, jogar swing no ventilador. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Vou pôr pimenta pra esquentar a pista, soltar faísca dentro do tambor. E pra alegria explodir de vez, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Dividir o palco com Moraes Moreira, com Marco Suzano, com Nicolá Krasic e com os meus amigos do Rio Maracatu, que inclusive alguns integrantes fazem parte da banda, vai ser uma experiência muito bacana, porque cada um pra mim traz uma referência. Sou convidado aí do DJ Man, a gente vai fazer uma parada aí que mistura tudo, mistura tradição, modernidade, mistura samba de raiz, mistura tudo. Misturar identidade brasileira, jogar swing no ventilador. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Vou pôr pimenta pra esquentar a pista, soltar faísca dentro do tambor. E pra alegria explodir de vez, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor, eu vou fazer uma poção do amor. E esse é o mano, DJ é, DJ de 20 anos aí de carreira, juntando a música brasileira aqui pra dar, com sua riqueza, com sua diversidade, de aproveitar e fazer uma jam aí, um chame, muito bom. Legenda por Sônia Ruberti